Ei, você aí, quer aprender a ganhar dinheiro pela internet? Então não fique de fora dessa e tenha acesso a essa grande oportunidade online. Quer ter a sua independência financeira? Então clique no link da descrição e seja um profissional digital. Essa semana aconteceu uma coisa assim, de ela falar, eu tô me sentindo... É parecer que ela sentiu que aconteceu alguma coisa comigo essa semana. Ela chegou pra Paulinha, que é a minha assessora, e falou, Não tô me sentindo bem. Cinco minutos depois eu entrei no quarto. Aí... Sabe a porta do quarto? Ela entrou lá. É, tem coisas que é... Nós vamos com a porta trancada, né? Nós somos muito interligadas. Ai, gente, que maravilha isso. É uma conexão fora do normal. Eu já sentia que ela ia abrir a porta e entrar lá, né? Eu não sei se todos os gêmeos são assim, mas a gente é assim. De sentir mesmo, né, Odô? Sabe o que já aconteceu? Que massa. De eu estar fazendo a minha mala e eu falar assim... Mas não sei se é porque é gêmeo, não. Ou você tem muita ligação com a pessoa, né? Eu tô fazendo a mala e eu falo assim, a Mayara vai esquecer. Ela não vai levar sutiã pro show. E ela não levou. E eu colocar sutiã a mais. E ela chegar no quarto e depois, ô, tem uma sutiã pra me emprestar? Mentira! Juro por Deus, juro por Deus. E você já se importou das pessoas quererem te diminuir por você ser segunda voz? Não, eu sempre fiz questão de ser segunda voz mesmo. É uma paixão, né? Porque na verdade é até mais difícil, né? Eu tenho as minhas responsabilidades também, né? Eu compenso em outras coisas. Claro. O primeira voz, eu sei. O primeira voz, ele é a primeira voz. Ele é a frente de tudo. Se a Mayara não tá bem, a Mayara é o pilar de todo o funcionamento da Mayara e Maraísa. Se a Mayara não tá bem, o negócio... Tudo, tudo desaba. O escritório, a equipe. Porque todo mundo fica preocupado. Ela tem que estar 100% bem. A gente tá todo mundo. Eu sou a mimada. Deixando ela bem, então... Eu sou a mimada do grupo. Ela é a cabeça do negócio, né? A parte importante do negócio, né? E já aconteceu de vocês gostarem de um mesmo menino? Nossa, aí lascou. Não. Não? Tipo, o gosto de vocês é diferente. Isso é diferente. Eu tenho os gostos. Peculiares. É um gosto mais diferente. Ela já tá rindo. Por que você tá rindo? Imagina. Eu conheci o ex dela. Um doce. Mas olha aqui, ó. Puxa aqui pra você. Não, a gente tem um... Eu esqueço do microfone. Eu tô à vontade. Não tô esquecendo. Ah, entende. Você fica mais no off. É, agora até tenho certeza. A gente não divulga mais, querido. Mas foi um dos ex dela. Você sabe qual que é, né? Sei. Calma, você tá com alguém hoje? Vizinho, não é? Você tá com alguém, Camila? Não. Ah, então pronto. Você não tá com alguém? Não tô com alguém, amiga. Você acredita? É, Camila, é difícil, tá, gente? Amiga, solteira no pré-carnaval. Mano. Ótimo, mano. É, Camila. Continua assim até o depois do carnaval. Mas eu queria namorar. Os homens devem pegar no seu pé, hein? Deve chegar a mensagem toda hora, não deve? Ah, tá aqui não, amiga. O povo tem medo da gente, tem medo de vocês. Você acha que o povo tem medo de vocês, não? Já assusta os homens, né? Esse jeito é o nosso, assim. Pois é. Muito dono. Ah, eu sou muito dono da minha vida, eu tenho o controle. Os caras falam, pô... Você é daquelas que chega? Vocês são daquelas que chega ou não? Vocês esperam assim, falam assim, ah, não, não vou chegar, não. Eu chego. É? Eu chego e tem homem que corre. Mentira! Eu mando o direct também. Vai correr o único. Vai chegar, vai chegar. Aí depois eu fico fingindo que... Nossa, é uma brincadeira. A parada é muito segura. Sabe qual é o problema? É muito segura. Eu já percebi, se eu tiro a espada, eu não deixo o cara... Na hora que o cara tá desembanhando a espada dele aqui, eu já faço assim... Mãos altos, né? Aham. Aí eu acho que eu perdi a graça. O cara faz assim, eita, tá doido. Eu já senti que eu já coloquei. Eu já coloquei muita coisa a perder, os homens correm mesmo, porque eu pensei, nossa, ele tá querendo também, então pronto, vou resolver e acabar com tudo. Aí agora eu já tô aprendendo, né? Ah, mas eu acho que ainda vai chegar aquele homem assim, que na hora que você desembanhar a espada assim, o cara fala, vem. Com certeza. Acha já. O povo ficou mandando muito, muito, muito pra pedir pra apresentar o Danilo Gentili. É, dá negócio do Twitter, né? Ai, você mexeu com o meu coração. Ah! Nenenzinho. Não, meu Deus. Ai, Danilo. Danilo é maravilhoso, né, gente? Vocês já estiveram com ele? Não. Ah, não, já, já. Eu já fui lá no programa dele. Eu também. Ele é maravilhoso, né? Nossa, massa demais. É, mas... É... Eu tô tentando desenrolar aí, mas tá difícil. Você já tá com a espada e ele tá fugindo? Ixi, faz tempo que ele foge. Tem uns cinco anos já que ele foge. Mas, é... Eu... Ali eu só vou pra casar. Olha, gente, eu vou falar a real. Cinco anos? Já, tem uns cinco anos que ele me enrola. Fala, fala, Mayara. A Maraíza é uma farsa. Ela é uma farsa. Ela é golpista? Não. Tem cara de golpista, tá? É golpista! Eu não tô acreditando muito, não. Tem uns cinco anos que ele me enrola, mas eu só vou pra casar. Não tem muito tempo que ela tá solteira. Eu só vou pra casar. E ela é... Eu vou te falar, a Maraíza é do tipo de mulher que ela é solteira. Ela é super bem com ela mesma, sozinha e tal. Ela ama ganhar dinheiro. Ela é trabalhadora. Focada. Ela é focada na vida dela. Ela gosta de cuidar do cabelo dela. O dinheiro não me governa. Ela gosta do corpo dela. Não é cuidado do dinheiro. Ela tem a espiritualidade muito evoluída e eu acho que vai demorar pra não achar alguém do nível dela. Eu já fiz muita coisa, assim. Eu já fui vivendo. Já se lascou demais e agora chegou nesse momento aí que eu fiz. Eu estou com medo de nunca arrumar um cunhado. Então você é golpista, Maraíza. Ela é muito inteira. Você é gado, Maraíza? Não, acho que você é, Camila. Eu sou golpista. E você é inteira também. Porque eu sou golpista e você é gado. Você é golpista e você é gado. Eu sou gadíssima. O cara fala uma coisa pra você. Você foi gado na hora certa, né? Gado sempre. Ah, moça, eu sempre fui gado. Foi a junção perfeita. É que o Zé Filipe foi o homem certo na minha vida. Mas eu sempre fui gado e sempre me fodi, ué. Aí o Zé Filipe, eu encontrei o Zé Filipe e o negócio foi. Mas uma hora dá certo. Uma hora dá certo. Aí foi, deu certo. Mas eu já me fodi pra caramba já de ser um gado. Ser um gado é uma merda. Não é bom não. É bom ser gado? Ah, acho que não. Não é não, gente? Você não acha? Só não. A Mara nunca nem soube o que é ser gado, né? Não, não. Não, não. Acho que vamos tomar um chope. Mas é importante, gente. É importante viver, sabe? Eu acho que é isso. Você viver as experiências, você vai amadurecendo. Na hora certa acontece. Eu não tenho desespero com isso, assim. Eu não tenho desespero. Eu tô com 34 anos, mas eu não tenho isso. Eu sou tranquilona, assim. Eu acho que a gente tem coisas... São pilares na vida, né? Meu primeiro pilar, na verdade, é Deus. Meu segundo pilar é a minha família. É que a gente é muito filha de papai, assim, sabe? Meu pai é demais. É claro que se eu encontrar um homem pra poder somar nisso tudo, é maravilhoso. Melhor ficar sozinha. Se eu não encontrar, tá tudo bem. Tá tudo certo. E meu pai trata a gente assim, ó. Eu falo pra ele, pai, você não ajuda, cara. Você vai estragar ele. Inclusive, ele não chegou ainda, não. Ele deve estar chegando aí. Ele veio pra São Paulo. Então, assim, realmente, pra achar um homem ali que... Porque a gente é muito... A gente espelha muito, né? O pai da gente, né? O pai é muito forte. É um homem que dá toda a segurança pra gente. E nós somos mulheres muito fortes, então não vou te falar, viu? Lá em casa, você tá bem folgada, pai. Tá tranquila. Eu acho que é igual você. Você encontra uma pessoa que você admira. Sim. Que vocês dois se ajudam. Óbvio. Se não for assim, é melhor ficar sozinho mesmo. Porque a gente depende de homem. Graças a Deus, tamo aí firme e forte. É legal. A gente tem que encontrar uma pessoa que a gente admira, Camila. Que a gente acorda todo dia e fala assim, nossa senhora. Nossa, que homão da bosta, senhora. Eu tô com esse homem. Nossa senhora, eu sou fólica. Eu tô com esse homem aqui. Meu sonho de vida é esse. Na hora que eu olhar pro lado e falar assim, é esse. Não, vem cá. Eu venci. Esse homem é maravilhoso. Porque eu não sei porque toda vez nesse assunto, a gente acaba nesse assunto de relacionamento. E aí eu vou começar a tomar uma, vai. Vocês moram juntas? Moram juntas? Sozinhas? Só essas duas? Ou? Nós duas. Só nós. E a gente mora com a nossa assessora também, né? A Paulinha mora junto com a gente, que atura a gente. Porque a gente não deu muita opção pra ela, não. Ou você mora com a gente, ou você mora com a gente, ou você mora com a gente. Mas aí, meu pai mora em outro apartamento. Eita, que virou aí, hein? Nós moramos todo mundo em Goiânia, só que só a gente na casa. Agora vai, agora vai, Brasil. Agora vai, que ela já bebeu uma inteira ali, virou e botou outra na gente. Só que a Maiara é o seguinte, se ela tomar um copinho, vai demorar isso. Já tô olhando pra cima. Vai ficando preocupada. Cara, eu sou do tipo que tomo... Eu tomo meio copo e o trem, eu não sei, eu já subo, eu vou lá. Eu já tô lá no céu. Sério? E tipo assim, você sempre bebeu? E sempre foi assim? Sempre fui assim. Mas eu adoro entrar nessa vibe. Aham. É porque quando a gente vai bebendo assim, com o tempo, a gente, né? Só que tem hora que eu passo da vibe. Chega em qualquer momento que a vibe tá legal, mas tem hora que eu, tipo, entro, tipo, aí já... Aí, 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 aí. Eu já prejudico. Eu também. Eu não consigo parar ali no momento que eu tô bem ali. Eu vou a inimiga do fim. Até passar muita vergonha e dormir. Mas é que não tem um padrão, né? Eu nunca vi você é tonta. Amiga. Na festa dela, olha. Amiga. Você nunca comprou meu story, só eu bêbada. É porque é raro. Bêbada, bêbada. Nunca vi. Eu começo a falar, nossa, eu posso story caindo. É tipo, loucura também. Gente, eu vou falar assim. Eu amo beber, porque assim, a bebida foi uma coisa que ela sempre foi prazerosa na minha vida, porque ela sempre uniu minha família. Na boa. Sempre trouxe muita alegria pra gente, assim. A gente sempre teve um shopping do lado. Esse é seu. Esse é o nosso shopping, o Potivar Shop. Sempre cantando uma, tomando uma, confraternizando com os amigos. Esse é o de um litro e meio. E hoje a gente tá com um shopping, a gente agora tá com um gin, Potivar. Nossa, que maravilhoso. A gente tem cinco sabores de energética. Você já faz o drink ali. Tem energético também. Maravilhoso. Esse agora foi lançamento, agora a gente lançou ele semana passada. Não, pensa num drink bom. Eu vi vocês no outdoor lá em Goiânia. Gente, eu nunca fui, foi tão feliz. Eu nunca fui tão feliz no passado. Tem que aparecer um lançamento, você lança. Foi o lançamento do gin e também teve a cachaça. Aí nós já lançamos o combo agora, minha filha. Não é lasco. Agora a resenha é só. Pensa num lançamento animado. Família aumentou. É, eu falo, a família aumentou, porque é justamente isso mesmo. Eu sempre me diverti muito com a minha família. E lá em casa, todo mundo gosta de beber uma cervejinha, gosta de confraternizar. Comer um churrasquinho ali no domingo. E tomar, e ouvir uma moda sertaneja, é bom demais. É bom. Eu também gosto muito de beber, só que eu tenho muita ressaca. Vocês não têm ressaca, não? Com o chope potiguar, você não vai ter ressaca. Mas agora falando sério, o chope, ele é mais natural, né? Ele tem mais elementos vivos, né? Ele não é igual a cerveja. Porque na cerveja, a gente mata um monte de bichinho lá, né? Dos elementos. Então, ele fica mais industrial. Entendeu? A cerveja não, ela é mais artesanal. O chope é mais artesanal. Então, ele diminui essa ressaca, né? Nossa, então é isso. Porque até hoje eu não achei uma bebida que não me dê ressaca. E por isso que eu não bebo. Mas eu não sei se você gosta de chope, igual a gente, né? Porque tem gente que gosta de tomar chope só quando tá calor. Então, a gente não. E outro, é igual eu tomo potiguar. Quando as pessoas me oferecem outras coisas, não é porque, ai, não, é porque eu sou dona do potiguar. Não, não é isso. É porque você acostuma ao paladar. Acostuma com aquele gosto de chope, né? Claro. Minha mãe, por exemplo, só bebe uma cerveja só. Não é? Acostuma. Mas eu vou mandar o carregamento do potiguar pra ela lá. Pode mandar, amiga. Pode gostar, viu? Vai ver aí. E depois ela vai falar. Porque a mulherada gosta. Ela ama. Nossa, e eu acho bom demais quando a mulher bebe, cara. Eu acho ela... Nós, quando a gente vai... O assunto de bebo nunca para, você já vê? Nossa, você conhece minha mãe. E assim, eu não sei como eu gosto. Quando a gente sempre há uma conversa... E a mãe passa a ficar no poder, né? A mãe, quando bebe, ela fica no poder. É, resenha de rádio quando ela bebe. Você não tem noção. Cadê ela? A mãe ficou lá em Goiânia com a Maria Alice. Mas tinha que vir, né? Nossa, tinha, tinha. Nossa, ela é resenha. Coloca ela pra tomar umas... Gente, a gente tá com 75 mil pessoas ao vivo. Nossa, tão chique, viu? Isso porque nós nem ficou bebo ainda. É! A gente veio pra causar mais que o Leonardo. Se não causar mais que o Leonardo, não vale. A Silvia, você não me branca. A Silvia também, olha. Eu tô depoderada de tomar um choppinha. A Silvia adora um chopp também. Serve pra ela também, gente. Pra Silvia, serve a Silvia. Serve a Silvia. Serve a Silvia. Serve a Silvia. Porque aí ela deixa a gente ficar bem à vontade. Gente, olha como que a Bayara se soltou com o chopp. Só com dois goles. Gente, ela chegou, ela tava assim, não, por quê? Aí agora ela... Ei, ei, ei. Eu tô toda pensando no que vai falar. Tá vendo? Não é só eu não. É o B. Esse aí tá dentro. A gente vai esconder aqui. Como foi esse momento de live na pandemia pra vocês, gente? Gente, você sabe que esse negócio de beber e live, assim, coisa ao vivo, assim, dá problema, né? É. Eu quase acabei com as três lives e ia ficar de cachaça. Duas horas de podcast é perigoso, gente. Maraísa cantando medo bobo, bebo. Gente, vocês têm que achar esse vídeo. Não, não acham nada, gente. Ah, tá Maraísa. É, vocês já viram. Pode, pode, eu reconheço. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu ganhei os contratos com a publicidade. Eu já vi, óbvio. Aquilo ali dá... Aquilo lá nem é coisa de se mostrar pros outros. Mas foi há uns anos atrás, tá, gente? Ah, mas agora tem um vídeo do Bruno aí cantando também. Maraísa. Foi um... Totalmente novo, né? Ou vocês já tinham... Foi novo. Foi, mas pra mim foi muito bom, porque nós estávamos dentro de casa. Com saudade de fazer show. Fazer show. E, assim, a gente pôde se divertir cantando as modas sertanejas, que a gente ama cantar sertanejão. E a galera não conhecia esse lado no show, sabe? Sim. Então a gente pegava as modas. Bate azul. Moda. E a gente estava em casa bem à vontade, porque o palco, às vezes, você tem que entregar ali uma hora e meia e você tem que fazer todo um cronograma, tem todo um processo. E nas lives a gente fazia do jeito que a gente quisesse ficar seis horas. A gente fazia mais de seis horas de live, né? E sempre ali contava pra cantar tudo que quiser. A gente vinha de um EP que chamava o EP Aqui em Casa, né? Sim. Que foi feito dentro da nossa casa. Foi. Então, parece que a gente já estava imaginando aquela história, né? E a gente fez a live aqui em casa. E depois a gente foi pra Fazenda, fizemos uma live no parquinho, live funny. A gente se divertiu nas lives, né, Marais? Foi. Aprontamos todas. E foi uma coisa bem desconstruída mesmo. Foi um momento que a gente pôde se divertir e mostrar um lado pessoal nosso. Nossa, a galera vai conhecer a gente mais de perto, né? Porque às vezes ali no palco você tá ali no programado. Gravamos automático. É no automático. Ou alguém que não teve oportunidade de ir no show de vocês, né? Tipo, pessoas mais velhas, crianças. Foi muito importante também porque a gente fez... E ganhamos muita publicidade. Nós fizemos duas lives com as patroas. Foi o que salvou a gente, foi a publicidade das lives. Nós fizemos duas lives com as patroas, né? Na época da pandemia. Então foi um trabalho muito especial, né? De estar com a nossa amiga Marília. A gente fez gravações e foi leve. A gente se divertiu bastante. Foi muito. Foi intenso e foi leve. Então foi muito importante a pandemia, as lives na pandemia.